O que é como você me enxergar da pistola? Nem vai, nem vai. Nem vai que ta arrumacando, Gabi. Nem vai que ta arrumacando. Só vou ficar parado no bomba aqui. Um marcou o bombear, o outro marcou o bombebe. Nossa, mano, meu irmão tá corrigando muito, cara. Eu vou doitar o cabelo. Vem dizer que no fio, né? É que tem muita gente dormindo aqui em casa, mano. Acho que é a vontade. Eu acho que é só reforçar tudo lá, mano. Não, se forçar, tem que ficar pra cá. Vem aí, Gabi. Em cima, em cima. O V aqui não vê ninguém. Caiu por aí, cara. Pra ser pra criança mesmo. Ciclatão e preparado. Ciclatão e preparados. É, tem atraso aqui agora. Lá nesse caso. Vixi, ta ali ó. Ô, segura ela ali. Segura ela ali. Tá vendo aí. Tá vendo? Não, foi. Ela tá ali ó. Comunicado, os inimigos foram eliminados na jogada. Ah, mas não toma HS. Ah, deixa eu pôr ali. Pô, esse que eu tenho na esquerda, o maluco vem na direita. Vitória aliada. Todos os inimigos foram eliminados. Mas que caralho, putaria. Eu boto no cu, piruça na boca. Eu boto no cu, piruça na boca. Puta mãe, eu vou te ensinar, eu vou te ensinar. Eu boto no cu, piruça na boca. Eu boto na boca, piruça no cu. Se você quiser escrever o personagem. Ai... Mano, eu gravei na zona moleque, parça. Eu quero ver também. Eu quero utilizar seu drone pra localizar as bolas. Eu tenho sequestro ali, mano. Eu tenho que voar pedaços de ferro, médico... Eu perguntei pra morrer, tá perguntei? Exite poste no YouTube, eu avantei. Você me manda um vídeo, eu existe. Esse drone achou uma bomba, você não gravou? Não, eu gravei mais. pra cair o áudio e tirar o som da minha telefone Nossa, os caras vai ficar com UDP já, Smoke, Legion, Miro e Maestro O Duane localizou uma bomba Inserção em 10 segundos Eu boto no cu, eu tô na boca, eu boto no cu Inserção em 5 segundos Eu boto no cu, eu tô na boca, eu tô na boca O desativador foi recuperado Você encontrou uma bomba, vá até lá e desative-a Eu saio de algum piadinho ali Besta de aeronave Ih, se eu defende é pau Esse aqui é o cara copa Ah, o Lésio Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Tem que ver, tem que ver Eu vou quebrar um bíblico, cara Ah, tem sim, eu tenho De pau que cê 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 Ah, e pau que embaixo também Ah, olha isso, mano Cara, lembra? Que bom Tem que ver Acionando o drone Sabe o que eu vou levar pra ele O destino O Lésio tá em cima O Lésio Sim O Lésio Mano, faz isso aí logo Parece que não tem que tirar o clínico Eu vou matar pro pessoal Cara, tudo que eu sei lá Ah, mano, na moral Você derrubou o desativador Ah, não deu pra plantar não Ah, não deu pra plantar não, velho Esta é um agente das forças aliadas O desativador está seguro agora Não dava pra plantar ali não, velho Mira Maleria Que isso É que é aliada morta em combate Aqui É ali Mas aí deu coxa O ataque tá podre O ataque tá muito ruim Uhum Mas eu vou Pley assim Me quitter Oita, mano Me dá pra bater Pô, tem Me pegou ela E saiu Ninguém te brilhou com a ajuda Mantenha a área e as bombas protegidas Mantenha a guardar Mantenha a guardar A área da bomba foi não cometida 10 segundos Explosivo C4, ok 5 e contando Os inimigos localizaram uma bomba Preparar pra combater É, tem termate Eles vão fazer rápido o que eu quero Eu vou aumentar a nadalizando um pouco Vou aumentar pra 14, 15, será que é bom? Vem pra divisão Matei o termate 154, câncer, mano Olha a câmera 1 aí pra você ver o câncer Olha a câmera 1 que você vai ver o câncer Olha a câmera 1 aí pra você ver o câncer Meu Deus O cara tá achando que eu tô aqui embaixo, moleque O cara atacou o teto e o teto e o teto e caiu nessa porra desse bagulho Olha a câmera 1 lá O cara é imortal, Platino Ele tem uns 13, 14 tiros nele Oh, velho, os caras fizeram o maior play bonitinho ali Entrou o blitz, o teto e o termate E o termate colocou o bagulho E os caras ficam lá olhando Não sabe o que aconteceu É, sai lá na calinha, Beto Na calinha esquerda, pra esquerda Mano, isso foi play câncer Isso foi play câncer Ah, mas deu certo Acabei com a play desse cara Ah, como que você quer me dar uma cair assim, mano? Pegar em cima que eu te derrubo aí, Egg Não, não puxa todo mundo, não Vamos entregar, velho, vamos entregar Sai daí, meu irmão Sai daí, meu irmão Meu Deus do céu Ai, foi o Cidics Mandou chegar Olha as câmeras aí, olha as câmeras aí, olha as câmeras aí Tá, olha a escada, um olha a câmera lá de fora e o outro lá de trás Sei, tô olhando, tô olhando Tô, sei, ninguém vai brigar Tá aqui no corredor Tá no corredor, tá no corredor É, estão 10 segundos Calma, deixa eu escutar Faltam 10 segundos Inimigos eliminados, missão aliada bem sucedida Nossa, vem esse batatou, mano Vem esse que entra aí, mano Quase entregamos, né, velho Não, o importante é que a play câncer, avacalhou a play desse cara direito Esse cara deve ter um cara de boa ao lado, olha O Murilo, sabe que o Murilo tá de boa com o hacker dele? Não, meu caralho Ele aqui, tá ele aqui, então O Patina, o Tarcisa é teu amigo, mano? Não, quem? O Tarcisa, bem? Não, 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 agora é meu amigo, mas ele não Você precisa utilizar seu trono para localizar as bombas Aí, o Gabi, pode falar, Gabi As plays mais câncer Você tá ligado na play da casa de campo também? Pô A casa de campo é famosa A casa de campo é famosa É doença, igual o bumbum fala É doença, não tem cura Ele sempre tá certo Injeção em 5 segundos Chega aqui, hein, sei lá, já toma C4 O desativador foi recuperado Vá até a localização da bomba e desative-a A pele estuda o câncer Pra aplicar nem mesmo Esse combate câncer com câncer Vá até a localizada O que é o cara? vou mandar um sapi-sap mandei o sapi-sap para de falar de mim o cara não vai entrar lá? acho que vai até agora nem me respondeu acho que nem vai dar um sapi-sap 4 centímetros